Música Fala galera gente, pro na área e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal de uma nova série que eu vou fazer E antes de começar, e aí como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem Vou jogar Summoner's Wars Esse aqui eu tô jogando no meu Android E deixa eu só colocar meu nome aqui né Tá, meu nome é esse aqui, tomara que esteja livre Ok, e ok E tá livre A gente tá sem áudio, porque o agente esperto desativou o áudio antes de começar a conta né Mas eu já vou ativar aqui Tá, tem essa menazinha que vai aí dando os dicas, ajudando e contando a história Só que eu não sou muito de história, então a gente pula pra ir direto pra guerra Vamos guerra Beleza, eu vou ser obrigado a invocar Que ela tava contando a historinha ali, isso aqui é, tudo a invocação que eu for fazer vai ser através dessa paradinha muito louca Eu vou ganhar esses pergaminhos Tem várias outras formas de tá fazendo invocação Eu ia explicar depois, mas eu esqueci que eu sou obrigado a fazer isso Esse pergaminho dá direito de eu invocar um moço entre 1 e 3 estrelas usando o pergaminho desconhecido Sim, eu desejo invocar, vamos ver o que que vai vir Eu sei que vai vir, mas vou fingir que eu tô surpreso Caraca, o Hellround Eu sabia, cara, ele Ok, eu até cut-rap Suas habilidades de invocação são tão impressionantes quanto dizem por aí Vou tentar fazer algo mais forte agora Eu uso o cristal de mana pra fazer Eu não queria gastar minha mana Promete invocar monstros fortes entre 3 estrelas pra cima Ok Eu tô com 80 cristais de mana Esse daqui, o rosinho Eu não queria gastar ele, mas eu sou obrigado Fazer o que, né Vamos ver, eu vou cair o monstro e 5 estrelas Vamos lá, vamos ver o que que vai vir Deixa eu pular aqui, skip E a fadinha de sempre Obrigado, tô com ela Impecável, isso é claro que não tenho mais nada nem ensinar a subvocação Agora temos o portal das dimensões Vambora, né Teleporto para a área de batalha através desse portal No dia necessário Eu gasto energia no CP disso Prepare um campo de batalha pro treinamento floresta Tá, vamos lá Floresta está desbloqueada Eu quero colocar som E o jogo não vai deixar eu colocar som Então eu acho que a gente só vai ter som no próximo episódio Tá, vamos batalhar aqui Eu tô jogando esse jogo aqui já faz um tempo Numa outra conta que eu tinha Deixa eu selecionar os monstros Iniciei a batalha Vou gastar 3 de energia Só que Deu ruim lá na outra conta Não ia dar pra estar gravando nela Aí eu vou iniciar essa do zero Se alguém joga ou se alguém Opa, calma aí Acerta o dual Varia dependendo da relação da propriedade Olha só Eu não tinha visto isso outra vez Vou gastar meu poder mais forte Que é esse Deve estar dando uma lagada aí Que eu não dei muita sorte Olha, ele é desfavorável Que eu não achei uma maneira mais fácil De estar gravando direto do celular Quer dizer Que não seja direto do celular Então eu tô gravando direto do celular Já sabe como é que é a vida, né Tá, matei Ganhei a XP Era pra eu ter ganhado o Cristal de Mana Cristal de Mana é tudo aqui Opa, ganhei um pergaminho E eu já sei o que vai vir desse pergaminho Tá Vamos lá Porque eu já joguei, né Então é sempre os mesmos no início Depois só que vai Os três primeiros vão ser sempre os mesmos Depois troca É o vagabão daí Elemento vento É, tá Agora temos três monstros com propriedades diferentes Você pode utilizar as relações de propriedades cíclicas em batalha Deixa eu ver Fogo é mais forte contra... Hã? Ah não Vento é mais forte Eita Tá muito rápido isso Ah tá Um contra o outro Tá O fogo é mais forte contra o vento O vento é mais forte contra a água E a água mais forte contra o fogo Ok E ali tá Bom que tá gravando Porque eu sempre esqueço essas coisas Vamos para a loja Compra Sim Ah, eu vou deixar colado Eu acho que é melhor Bom que economiza espaço Tá Já era Tenho isso aqui que eu não sei o que que é Ah, melhoria para monstros Eu coloco o monstro ali E utilizo o bichinho com melhoria Nossa, nem sabia que eu tinha esse bicho Aí melhora ele Caramba Level 2 Real bando subir de nível Ok Aí, estamos pronto Agora temos som finalmente Conforme eu for fazendo as coisas Vai... Eu tenho missões diárias E missões normais Que vão... Que não são diárias As diárias eu faço No dia seguinte tem para mim fazer de novo E as que não são diárias Vocês sabem como é que é então E deixa eu ver O dever evoque 3 monstros Ah, legal Já fiz uma sem querer Fui forçado a fazer Um novo começo Ah, tá Eu vi o guia da menina Claro Não tem como não ver, né Eu sou obrigado Acho que eu pulei isso para vocês Não ficarem perdendo tempo, tá Água, fogo e vento Caraca Fui para o level 2 Isso é muito bom E ganhei... Não, não ganhei não Melhorei monstros 2 estrelas Tá, ganhei um pergaminho Já vou gastar ele Treinar tropas Caraca, olha isso Ok Mais mil de mana Mana é tudo nesse jogo Deixa ali depois Eu dou uma olhada Eu já vou evocar Esse pergaminho desconhecido Que eu ganhei É... Tipo, várias coisas O importante é que você conseguir Reunir os monstros Tipo, os pergaminhos Daí você vai evocando E tudo mais Ganhei um yeti de fogo Eu ainda não sei se ele é muito bom Eu sou bem novatos nesse jogo Tem muita coisa para aprender Ah, tem que colocar a fotinha Depois eu coloco a fotinha da gente ali Deixa eu ver Bônus diário Ah, meu bônus diário Então eu tenho que entrar todo dia Se pular um dia já era Perdeu ou não Não lembro Eu nunca deixei ele passar Para ver o que acontece Nossa, essa ilha é pequena Deixa eu ver os meus monstros Eu tenho a fada O hellhound O yeti E o vagabonde Eles são bons Ele é HP O yeti também é HP O hellhound é ataque Fogo e ele é suporte E eu coloquei Eu fui obrigado a colocar A runa de ataque nela Eu queria colocar no hellhound Mas de boa Então tá Vamos algumas batalhas aqui Floresta Garen Você pode ver os vistas Em os monstros disponíveis Isso aqui é bom pra caramba Porque você vai saber O que você pode ganhar ali O que você vai enfrentar Ali vai dar bastante Ronda de energia São largadas na ordem de fase Ah, tá de 1 a 6 Ok Tá, como a gente já foi na primeira Eu vou batalhar na segunda Ela Tá vendo aqui que tem Líder os dois embaixo Líder É sempre quando tem Esse quadradinho aqui do lado Aí você vai ver aqui Aqui ó Efeitos de líder Aumenta a resistência Dos monstros aliados Em 20% É a habilidade de líder dela Eu vou com esses Eu vou ignorar o Yeti Por enquanto Porque São elementos diferentes Na verdade Acho que o Yeti aqui Eu ia ter vantagem Porque ele é de fogo também Aqui é bom Fogo Vamos lá Tá Vou já matar Deixa eu ver Esse ataque básico Aqui que dá Eu tenho essa mania De ficar olhando pra tela do PC Agora Mas é melhor Eu jogar olhando pra tela Do celular Tá Vou usar o ataque duplo ali Vamos lá Acho que isso aqui mata Nossa Olha Vai dar crítico Aí sim Com ataque básico É o boss Já Deixa eu ver Se vai dar crítico Não dou crítico Ih Ele atacou O bokeh Quase não dá dano nenhum Se você joga Me adiciona Se quiser Claro né Vou deixar O meu nick apareceu aí É só adicionar Que eu vou tá aceitando De boa Adicionei à vontade E se você não joga E achou legal o jogo Do celular E me adiciona Porque daí a gente vai Trocando Ah não Ele devia ter usado Do ataque forte dele Deixa eu salvar o vagabundo Que ele vai morrer Vou usar o ataque forte dele Caraca Se focaram no vagabunde O ataque forte dele Mordia o focinho dele Ok Nível 3 já Uhul É No início é sempre bom É Sempre rápido pra ganhar Os níveis Ok Próxima fase Ah então Tá vendo que na parte de baixo Vai ter a parte pra Eita Volta Volta Adicione amigos Para uma ajuda extra Então tipo Quando você tem amigos Adicionados Você pode tá utilizando O monstro deles Na batalha Pode utilizar Um monstro só dele Que vai tá disponível Pra você E você só pode utilizar Um a cada 24 horas Vamos lá Mais uma parte da Rapidona aqui Já vou direto Nos ataques fortes Acabar logo com isso Já tô no boss Quer dizer Esse aqui é o boss De leve né Porque depois lá no final Tem o boss Mesmo Da floresta Vou mostrar aqui Pra vocês Zectory Olha Level up Ganhou o pergaminho Então vou marcar Próximo Mas eu não vou pra próxima Aqui embaixo Tá vendo Tem esse Lobinho do vales Da ilha o boss Desse aqui eu tenho que Passar todo mundo Chegar nele Será que eu consigo? Vou tentar chegar nele Rapidão Vamos lá E vamos pro último Le boss Será que eu consigo Ganhar de primeira Será que não? Vamos ver Tá Tenho vontade Contra essa árvore Então vou atacar A árvore primeiro Aqui Empate técnico Será que eu consigo Com ataque básico? Ah Se não Ah mas eu recupero a vida Quando eu for pro próximo Não armou Economizei um ataque Vou usar o mais forte aqui Mesmo sabendo Que eu ia errar Tentar eliminar Esse primeiro Vai Elimina esse Nossa Mas tá difícil Tá E esse ataque Fodão dele Vou utilizar aqui Vamos lá Morre Morre Será que morre Chegamos no boss Que isso? O lobo gigante Be careful Ok Você pode ver As habilidades do chefe Ah tá Legal Nossa Ele já quase Me matou Ele é de água Deixa eu aumentar A vida aqui Do meu real round Vamos lá Eu tenho vantagem Deve ser de água Desvantagem total Ok Reduz a defesa Não Não reduziu Matou Será que eu consigo? Vai ser difícil isso Se eu conseguir Vai ser bem na lasca Não Não mata ela não Cara Isso aí Mocala aumenta a vida Dá pra dar uma enrolada Nossa Congelou Eu tenho uma vantagem Podia ter congelado de novo Vamos lá Ataque mais forte Aumenta a vidinha Tirou meu escudo De Defesa Mas eu vou ganhar Sem chance pra ele Ufa De primeira Quase todo mundo Pô Olha Eu já ganhei um Esse aqui é diferente Ele é raro Beleza Como eu terminei aqui Eu liberei a outra dificuldade Que tem Nessa da Dessa floresta Que tem aqui o normal O hard E o real Que tá bloqueado Que eu tenho que Liberar Esse o hard Mas é isso aí galera Trazer esse novo jogo Pra vocês Olha Vamos pra outra partida Eu gastei 20 energias Isso é bom Mais cristais Isso aqui é o que Caçador Tá Porque eu venci O chefe lá Era isso aqui Que eu queria trazer Pra vocês Um joguinho novo Não sei se eu vou fazer série Talvez Eu traga mais alguns vídeos Talvez não A gente vai ver Conforme Se for bem aceito O jogo Espero contar com o apoio de vocês Coloca nos comentários O que vocês acharam E se curtiram Deixem o seu like Favorito Se não for inscrito Se inscreveu Pra receber mais vídeos E não deixe de conferir As outras séries aí no canal Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E partiu E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma